A gente tá aqui na Barreds e eu quero mostrar pra você a nova coleção deles. Vem cá, vamos ver, as meninas estão se trocando aqui. Como é que tá aí, gente? Já tá pronto? Pode mostrar? Vai lá, vai lá, vai correndo. Vamos mostrar a coleção nova. Olha aí, quer se vestir bem, pagar muito pouco aqui na Barreds. Você vai encontrar uns conjuntos maravilhosos, as cores também estão divinas. Enfim, é fabricação própria, a gente já sabe disso, né, Valberto? É uma super promoção. Você vê lá, um couro como esse daí. Gente, o primeiro couro custa R$ 330,00. O segundo couro, R$ 165,00. Gente, vale a pena, é um couro maravilhoso. E olha, uma jaqueta, dá licença, porque forradona, olha só, tem várias cores pra escolher. A primeira, quanto? R$ 330,00. A segunda? R$ 165,00. Tá, sendo igual o valor ou menor? 50% de desconto. 50% de desconto na segunda peça. Agora, corram pra lá, dá tempo de se trocar ainda? Vem mostrar mais roupa pra gente. É isso aí, agora a gente quer mostrar esse conjunto. Conjunto de microfibra, alfaiataria, totalmente forrado. Gente, o primeiro R$ 79,90. O segundo? O segundo, R$ 39,95. Não existe um conjunto tão maravilhoso quanto esse, de microfibra. Esse é mais barato? Esse é mais barato, R$ 69,00. E o segundo, R$ 34,95. Olha aí, 50% de desconto na segunda peça, então. O primeiro conjunto, preço normal. O segundo conjunto, 50% de desconto. E é o conjunto, ó. A jaqueta, a gente já mostrou pra você, elas usando ali, tá linda demais, também. Tem cor, tá barra, tá a partir de R$ 10,00. Tem vários modelos. Vale a pena vir até aqui. Olha a bola alta aqui também, pra colocar com blazer. Fica demais. Outros conjuntos aí pra escolher. Faz o seguinte, não vamos nem falar muito, não. Porque, Barres, todo mundo já sabe que nos principais shoppings de São Paulo, você encontra uma e o telefone é... 66337000, vem pra cá. Barres!